Oi, me chamo Luiz e esse é mais um vídeo do meu vlog. Oi gente, deixa eu pegar o ângulo. E aí 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 Espero que não esteja tremendo tanto porque eu tô andando estou indo para minha loja para quem não sabe eu moro em Santíssimo na Zona Oeste que fica meia hora de Campo Grande e lá fica minha loja no centro de Campo Grande. Hoje é dia de trocar vitrine, então tô levando vocês pra ver todo esse processo de troca de vitrine. Minha vitrine é bem simples, mas pra vocês acompanharem e se sentirem mais perto de mim e da minha marca, tá bom? Eu vou explicar mais ou menos como eu faço os looks da vitrine e tudo mais. Mas no momento eu tô indo pro ponto, daqui a meia hora eu chego no meu trabalho. A localização da minha loja, ela fica super fácil. Ali, ao fundo, é o passeio shopping. Não sei se vocês conseguem ver a plaquinha. Ali fica o Guanabara. Azul com branco. Aqui é a rodoviária de Campo Grande. Inclusive tá pegando chafariz, mas vocês não vão conseguir ver depois de muito tempo. Aqui é a Lider. E aqui é o data shopping. No data shopping é onde eu trabalho. Vou tentar atravessar pra vocês verem a loja. Agora, chegando agora, o shopping fica literalmente no centro de Campo Grande. Já entrei na galeria. Depois das duas colunas, vem a minha loja. A minha loja é a loja I. E... Conseguem ver? Essa é a vitrine atual da loja e hoje eu vou trocá-la. Essa blusinha ali que tá na porta, quando abre a porta eu deixo ela aberta e ela faz parte da vitrine. Agora sim, de fato, abri a loja. Abri a porta pra vocês verem como fica a minha vitrine. Enfim, a minha vitrine é composta de três bustos. Não tem nenhum manequim de fase, são bustos. E um extensor que eu coloco em cabide de corpo. Aí eu vou trocar e vou fazer todo o processo pra vocês. Entrando pra loja eu deixo outro extensor aqui também. Que eu costumo deixar inteiro porque esse guarda-roupa aqui, no caso da Arara, é só de inteiros. Aí eu sempre costumo deixar um extensor inteiro aqui pra chamar a atenção dos clientes. E super funciona, gente. Porque cliente gosta de ver com a mão. Sim, ver com a mão, está correto o que eu disse. Porque eles vêm e super tocam no extensor que fica ali na porta. Aqui é a minha Arara de calça. Aí ela esconde um pouco a vitrine. Porque como a vitrine é aberta, pra não ficar muito invasivo pra loja, a gente colocou uma Arara aqui. Aqui a primeira Arara é de cropped. Em cima a gente deixou as peças que são mais curtas. Por ter mais espaço embaixo, as mais longas a gente deixa embaixo. Aqui a gente separou só de alcinha, blusa de alcinha. Aqui são blusas longas e blusas de tecido plano, viscose geralmente. E aqui, como a gente está com pouco short, a gente está mesclando. Mas essa Arara é só de short. Tá, Luiz, mas como você faz a escolha da vitrine? Então, minha vitrine em si, eu escolhi ela por família. O que que eu faço? Pelo menos minha visão, eu faço assim. Eu pego um produto que uma cor, escolhi uma cor primeiramente. Uma cor que esteja com bastante roupas na loja dessa cor. Porque tem que ser assim. Pelo menos eu penso assim. Não sei se eu estou fazendo correto. Mas eu sempre sigo isso e dá certo. Eu pego uma cor que tem bastante na loja. Por exemplo, hoje eu sei que eu vou montar a vitrine mostarda. Porque eu sempre penso um dia antes. Minha vitrine fica em torno de três, dois dias só. E eu gosto sempre de estar tendo uma rotatividade pro cliente saber que tem produto novo na loja. Que tem produto na loja. Que não é aquele mesmo que fica a semana inteira. Porque senão o cliente fica cansado. Às vezes a pessoa que passa na galeria é a mesma pessoa que passa toda semana. Porque talvez ela trabalhe aqui. Então a gente tem que pensar nisso também. Não só no pessoal que visita. Mas em si o pessoal que trabalha aqui também. Eles ficam cansados de ver a mesma vitrine. Aí eu escolho uma cor primeiro. Dessa cor. Eu escolho... Geralmente eu gosto de escolher assim. Uma calça, uma blusa. Um inteiro. Curto, um inteiro longo. Porque aqui a gente trabalha bastante com inteiro. A gente trabalha com calça, a gente trabalha com blusa. Então tem uma diversidade de produto. E não adianta só colocar calça e blusa na vitrine. Ou só ir inteiro na vitrine. Já que a loja tem de tudo. A gente só não tem acessório ainda. E sapato. Sapato a gente... Pelo menos eu... Não sei meu sócio. Mas eu não tenho interesse em colocar na loja. Acessório sim. Até para complementar o look da vitrine fica legal o acessório. Aí eu escolho uma cor que tenha bastante na loja. Vejo um produto que sai bastante. Que é venda certeira. E mesclo ele com um produto que está jogado entre aspas. Na loja que o pessoal não está visualizando muito. Eu dou oportunidade para esse look. Por quê? Às vezes a pessoa entra na loja. Mas não consegue ver tudo que tem na loja. Então você colocando na vitrine. A vitrine é seu ponto de venda. É ela que vai chamar atenção. Se o produto está muito parado na loja. Você tem que colocar na vitrine. Porque é sua chance de alguém gostar e comprá-lo. Então sei lá. Eu tenho roupa plus. Eu geralmente não coloco tanto na vitrine. Porque você tem que conhecer seu público. Eu sei que meu público é um pouco mais jovem. Ele gosta de mostrar mais o corpo. O meu público de antes quando eu era do centro. Ele gostava de uma coisa mais social. De uma coisa mais formal. Hoje em dia eu tento mesclar a vitrine. Aí essa semana mesmo estava saindo bastante plus. Ou seja, eu vou colocar na vitrine plus. Porque eu nunca coloquei na vitrine roupa plus. E vou dar oportunidade. Porque senão as pessoas nunca vão saber que tem plus na loja. E vai ficar acabando... Ficando o produto parado. Porque o meu público plus não está vindo até a loja. Entende? Aí eu tento ordenar por família. Eu gosto de fazer por família. Uma coisa que eu não gosto tanto na minha vitrine. É porque eu queria ter colocado um... Ali tem um tablado. Eu gostaria de ter colocado um quadrado, sabe? Maior para fazer um movimento na vitrine. A vitrine ela é reta. Para ficar interessante aos olhos dos outros. Eu gosto de vitrines que tenham movimento. Que um manequim seja mais alto do que o outro. E tudo mais. Mas a nossa loja é tipo... Quando a gente empreende. A gente tem que saber. Que tipo... A gente tem que gastar com produto. A gente tem que gastar com mil e uma coisas. As despesas da loja. Então não dá para a gente fazer tudo que a gente quer logo. E como a loja foi recém inaugurada. Era muito gasto. Tudo que eu queria. Então algumas coisas a gente foi cortando. Mas a minha vitrine apesar de só de ser três bustos. Ela super, super funciona. Enfim. Eu vou parar de falar. Porque eu já falei bastante. E vou montar a vitrine para vocês verem. Tá bom? Uma coisa que eu esqueci de falar. É veja o seu tempo da sua região. Previsão de tempo também é legal. Porque tipo... Hoje. Aqui em Campo Grande. Eu vim até com bota e tudo mais. Porque onde eu moro. Tem lama. Hoje está um dia super cinza em Campo Grande. Aqui no Rio. E... Está chovendo. Então se eu tivesse casaco. E que ornasse com a vitrine. Com as cores que eu vou colocar. Provavelmente eu ia colocar na vitrine. Como aqui no Rio de Janeiro. Não faz tanto frio. Eu não gosto de trabalhar muito com casacos. Essas coisas. E a gente já está em primavera e verão. Na nossa coleção aqui na loja. Então a gente não tem nada de... De casaco. O único casaco que sobrou. É um cardigan. Mas não confiando com a vitrine atual. Que eu quero deixar. Que eu quero deixar mostarda com preto hoje. Então eu não vou colocar. Aqui estão os três bustos meus. E eu vou começar agora. Por último. Eu precifico minha vitrine. Eu sempre deixo para precificar por último. Eu deixo toda a bagunça no meu balcão. E... Depois arrumo. Porque eu monto a vitrine mais rápido. E... Deixar logo na vitrine. Porque é ruim também. Sua vitrine ficar sem nada. Sem nenhum manequim. Sem nada. Eu já escolhi os três looks. Antes de desmontar os manequins. Estão no provador. Eu vou pegar agora. E gente. Assim. Eu monto um dia antes minha vitrine. Pelo menos no pensamento. Mas às vezes as peças não ordenam. Então... Na hora mesmo eu troco. Ou eu penso só na cor. Um dia antes. E no dia eu troco. E vejo que... Se a cor é viável. Se tem bastante peças. Se as peças coordenam entre si. E tudo mais. Eu não gosto de deixar minha vitrine. O samba do crioulo doido. Pronto. Então. Eu tô pensando em trocar. Ó. O que que eu fiz aqui? Eu fiz o X. Fiz o X. Vocês conseguem ver? Que aqui tem mostarda. Na verdade é um amarelo. Mas eu achei que entre a blusa mostarda que eu tenho. Na loja. E esse. Aqui eu tenho. E esse daqui. Eu preferi esse. Porque chama mais atenção. Eu coloquei um longo. Mostarda. Esse modelo pessoal gosta bastante aqui. E coloquei um preto com mostarda também. Aí eu consigo. Ó. Fazer um X. Eu consigo fazer um X. Não sei se vocês conseguem perceber. Na verdade. Em vitrine não existe muito regra. Você tem que fazer o que você acredita. Né. Porque eu acredito nisso. Que não existe muito regra. O correto seria assim. Mas eu tô pensando. Eu deixei como expositor. Esse look aqui. Mas eu tô pensando em colocar no manequim. Porque eu acredito que vai ficar mais bonito no manequim. Entendeu? O que que eu vou fazer? Eu tô pensando em colocar. Ele ou no meio. Ou no canto. E esse look. E pra. Pro. Cabite corpinho. Só que. Meu cabite corpinho. Nem tudo fica bonito. Nele. Isso eu sei. Eu não sei se essa saia lápis. Que é um produto que eu quero que saia. Fica legal lá. Entendeu? Você tem que pensar muito nisso. Eu vou ver. E quando finalizar eu mostro pra vocês. Ok? Bom. Eu finalizei a vitrine. Aí. Eu sempre deixo a bagunça aqui. No balcão. Mesmo em vista do público. Mas eu prefiro. Ser mais ágil. E deixar a bagunça. Pra depois eu arrumar. E colocar os manequins logo na vitrine. Do que. Deixar muito tempo a vitrine sem manequim. Porque. Eu acho isso ruim. E. Uma dentro. Quanto a manequim. Gente. Pelo amor de Deus. Não façam isso em horário de muito movimento. Eu sei que na minha loja. Não tem muito movimento de manhã. Então eu faço isso sempre de manhã. Ou na hora que fecha. Quando a vitrine tá vendendo bastante. Pelo amor de Deus. Não mexe. O time que tá ganhando. Não se mexe. Mas agora. Se sua vitrine tá. Há uns dias. Ou. Há um tempinho. E você não tá. Efetuando venda. Vendo que as pessoas. Não entram na loja. Então você troca. Mesmo em horário de fluxo. Sabe. Que é melhor você trocar. E arriscar. Pra ver se. Retorna. Esse. Se resolve. Esse negócio de vendas. De. Entrada de cliente na loja. Porque sua vitrine. É seu maior ponto vendedor. É onde vai mostrar que sua loja. Tem produtos bons. De fato. Aqui. É um truquezinho. Né. Que vitrine sempre tem. Nem sempre cabe certinho no manequim. Nem sempre é o mesmo número do manequim. E a gente coloca um grampinho. Eu confesso. Que. Eu gosto quando a vitrine. Ela tem. Desculpa. Um tabladinho embaixo. Porque. Eu acho que daria mais movimento a minha vitrine. Minha vitrine. Minha vitrine é reta. Mas eu sempre coloco. Intercalando. Se você ver. Esse manequim do meio. Ele fica um pouco mais pra frente. Pra pelo menos dar esse movimentinho. Eu gravei. Essa blusa aqui. Essa saia. Estava aqui. Não. Estava aqui. Nesse manequim. Aí eu ia fazer um x. Eu acho que até tinha explicado. Pra vocês. Só que. Eu acho que. É. Que sim. Vai chamar mais atenção. Porque. Aqui tem. Uma estampa. E eu tenho muito liso. Na loja de mostarda. E. Estampa chama atenção. Querendo ou não. O resultado da minha vitrine. Foi isso. Não sei se eu. Foi o esperado. Por mim sabe. Mas a gente vai ver. Porque as vezes. A gente nem gosta tanto. Mas o cliente gosta. Entendeu. Eu vou deixar por um tempinho. E vou ver. Qual o resultado da. Mas. De fato. Ela tá certa. Sabe. Aqui é uma vitrine. Preta com mostarda. Que é a minha proposta. Meu manequim é preto. Então. Eu não gosto de deixar. Muito preto. Eu tenho que sempre colocar. Cores que contrastam. Pra ficar legal. De fato. E. Pelo menos. O mostarda com preto. O mostarda com branco. Sempre contrasta. Eu também tenho. Esse manequim. Esse. Macaquinho. Que ficaria legal. Na vitrine. Que é o. A variante. Daquele ali. Só que. Meu manequim é muito preto. Como eu já disse. E. Eu. Não gosto. De colocar só preto. Na vitrine. Porque eu acho que apaga muito. O que falta agora. É o precificar. Gente. Porque eu sempre deixo por último. Eu já coloco na vitrine. E depois precifico. É. Gente. Pelo amor de Deus. Não deixem vitrine. Sem precificar. Porque. É lei. E vocês tem que colocar. Preço amostra. Pro cliente. Porque vocês podem ser multados. E é ruim. Pro comércio né. Porque dependendo. O cliente. Não entende. E ele vai querer levar o look. O valor que ele quiser. Porque tá sem valor na vitrine. Agora sim. Estamos com o nosso balcão. Limpinho né. Tirei aquela bagunça daqui. Do balcão. E vamos ver como a vitrine ficou. Porque. Acreditem em vocês. Eu troquei novamente a blusa. Eu coloquei essa aqui. Tava tipo a. Mas ela era amarela. E eu queria vitrine mais pro mostarda mesmo. E eu achei que. Essa estampa. Orna com a barra. Do meu macaquinho plus. Então eu troquei. Ficou assim. Agora tá precificadinho as peças. Todas. Face é muito importante numa vitrine. Bom. Pós e contra essa vitrine. É. Eu acho. Ao meu ver. Que. Não tá muito jovial. E. O meu público. Que eu quero pegar. E que eu sei. Que. É o meu público daqui. É mais jovem. Então. Vamos ver. Se essa vitrine. Realmente. Vai dar resultado. Se não der. Eu já sei. O meu. Eu já tenho um autoconhecimento. E minha autocrítica. Pra melhorá-la. Então. É sempre bom. Vocês saberem. Como vocês fazem a vitrine. E sempre se autocriticar. Porque. Assim. Se a vitrine. Não der o resultado que a gente quer. Porque a gente sempre quer vendas. A gente vai saber. Nós vamos saber. Trocar. E. Colocar um resultado esperado. Entendeu? Porque senão. Nós mesmo. Não vamos saber. Onde. A gente. Errando. Então. É sempre bom. Se autocriticar. E prezar. Por uma vitrine. Que. Pegue. De fato. Seu público. Agora. Eu vou arrumar a loja. E é isso. Gente. Tchau. 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 Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri